Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariano estou no Expo Center Norte em São Paulo, no maior evento de fisiculturismo de 2018 no Brasil, Mr. Olímpia Brasil. Você imaginava um dia assistir a um campeonato do Mr. Olímpia no Brasil? Olha, nem nos meus melhores sonhos eu pensava nisso. Agora temos, pela primeira vez no Brasil, Mr. Olímpia, uma competição aberta amadora para todos os atletas do Brasil e do exterior competirem, colocarem o pé no palco do Olímpia aqui no Brasil. Vocês conhecerão um pouco da feira, da Expo do Mr. Olímpia Brasil, palco da Darkness do Mr. Olímpia Brasil, palco da Integral Médica. Hoje tem a inauguração do palco do meu querido amigo Japamorfo, que eu mesmo vou convidar para subir com vocês. Hoje o vídeo é entretenimento, motivação e competição. Tomemos juntos. 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 É a melhor marca do Brasil, integral médio. É a melhor marca do Brasil. Música Salve, caralhos da integral TV – Reunardo Caes cases,илиro querido vocês. Vamos ter um chão pra integral TV aí, pessoal. Quem já é inscrito no canal, você precisa se inscrever no canal, meu Deus, só deixa tudo. Pessoal, um salve especial para o nosso querido Japa Mourto! Japa, seja muito bem-vindo ao melhor time de atleta do Brasil, a maior marca de competentes da América Latina e a marca que mais apedida no Barclays do Brasil. É uma honra receber vocês, eu tenho certeza que você é um jovem talento e vai representar muito ainda com essa marca e principalmente, vai inspirar muitos que sonham em ser um atleta como você e ter um patrocínio como você tem. É poder provar que todo mundo se acredita e corre atrás do Sul da Vira e ser de inspiração para muita gente é um dos nossos objetivos, independente de qual seja, além do esporte também. E muito obrigado a todos, é isso aí, vamos para a fila, estou começando em uma caminhada e se Deus quiser, na frente de todos os nossos passos, cinco anos de luta dentro do Brasil, é isso aí, homem. Obrigado! Quem mais quer fazer uma tatuagem? Quem mais quer fazer uma tatuagem do peitoral aqui da gás? Vamos mandar um duplo risco de três aí, vai? Deixa eu ver esse negócio aqui. Aê! Confronto Dark Nation. Olha esse confronto aqui. Mas que não indivina esse desgramado, corre. O que ele come? Fala pro pessoal o que ele come. Corvete, hambúrguer, tudo, cara, tudo que não presta, não pode vir a boca. Não, eu? Tudo bem, tomei. Mas é tarde, dieta, frango, frango, batata brosso. Esse cara é papi chupanati, pizza. Vai, vamos ver isso aí. Vamos ver o que eu fiz, vai. Caralho, esse é foda, hein? Passão. E aí, esse é o meu maior time do Brasil. Pessoal, esse campeonato tem Mr. Olympia, amador. Nós temos um grande campeão, meu amigo, meu irmão, meu grande mentor, Paulo Lima. O único campeão overall do Mr. Universo. Aqui, ó, competindo. Vamos assistir lá no palco. Vamos lá no palco. E aí, aqui dá um trabalho danado. Esse cara aqui, ó, no campeonato que eu participei do campeão overall brasileiro ano passado. Físico fenomenal. Tem que ser foda. 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 Mas vai ser jogo rápido. Tem que ser foda. É porque tem 65, 75, 80, 90... Siapa! Menos cinco pra 11! Ah não? Então vai ser bem antes, né? Siapa! Uma hora de estar subindo! Será? Que os cara ainda estão chamando o Novaz. É, agora é a Master. A Master, déjà? Tem muito Master? Muito, hein? Tê, mas é rápido. Eu vou acompanhar o horário com você. Vou te monitorando pra te avisar. Eu tô lá pela Zuma. Eu também acho, até pelos quadros de estratégia. Fica deitado aí. E a torcida tá como? A torcida tá em cima do diabo, gente. Integral TV aqui, irmão. É nóis. Vamos lá. Se Deus quiser, dá tudo certo. Pessoal, o som tá alto. Talvez vocês não consigam ouvir muito bem. Mas atrás de mim, o palco do Olimpia. Categoria Master. Categoria Master acima de 40 anos. Tá muito pesado. Atletas multicampeões internacionais. Mister Universo Mundial. Campeão Mundial. Tudo quanto é categoria pesada do fisicoturismo 100 acaba se tornando unificada na Master. Porque não é critério de peso. É idade. Bateu 40 anos e junta todo mundo. Muitos atletas, atletas que já ganharam de tudo. Uma categoria bonita de ver. Eles geralmente posam muito bem. E um detalhe interessante. A coreografia. Muitos deles dão um show na coreografia. É o Old School agora, no palco do Olimpia. Muitos aí. Muitos deles podem acion Furious SRD. Até cá. Muitos deles novos anos. Música Bonito de ver, tá bonito de ver Daqui a pouco Chapa Morpho no palco Daqui a pouco Vitor Lippo no palco Daqui a pouco dois Dagnes Na mesma categoria Fabiano Ferreira e William Martins Tá show o evento Nível altíssimo Altíssimo Música 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 Em segunda, e também profissional apresentando o Brasil no Mundo, Tritulado, um do amor. E o vencedor do outro ao assílio, o outro encarnador do Brasil. Quem não se acha o que é? AABRIO INSENive RECOMENDAR Mais um para a conta, hein? Vai disputar os outros, dois no Verão da Olívia! Muito bom! Mais um para a conta! Parece que eu treinei todos os anos da minha vida para esse momento, cara! O Vitor Lima tem um recado de uma pessoa muito especial ali, hein? Vitor, o microfone é seu! Vamos apiar aqui pra ele, ó! Ficou! Hoje, você é o campeão overall, você pode tudo como é seu! E aí? 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 Eu quero agradecer a esse time todo aqui, o meu time fantástico do marketing, o time de ter desde aqui do meu irmão e do Thiago, o Felipe liderando todo esse time máximo aqui para a América, e acho que não tinha data tão especial para a gente bater reto de fimenta, trabalhar tudo em seu final, levar tudo aqui, e ter comemoração dos nossos 35 anos. Então, ação de bola, em homenagem, uma vida que foi a gente aqui.